Vamos falar de título de capitalização que todo mundo ama, o MSCAP Filantropia Premiável, porque ao adquirir o título você está ajudando o Hospital de Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate e ainda concorre a prêmios. A renda é revertida para a prevenção e tratamento do câncer das pessoas que utilizam o Hospital de Amor. Então, além de você poder ajudar muita gente que está precisando, ainda pode ganhar e muito. Esta semana, eita, por apenas R$ 15,00, no quarto sorteio, ela, que é o meu sonho de consumo, seu Ivair, você sabe o que é? A Fiat Toro, zerinha, zerinha, zerinha. Inclusive a dona Lulu, todo dia, você não vai comprar Toro? Ô filha, quem dera eu pudesse comprar, mas eu vou ganhar. Além da Fiat Toro, zerinha, tem mais R$ 10.000, o primeiro e o segundo prêmio são mais R$ 10.000 cada, e no terceiro sorteio, uma Honda CG 160 Start. Ainda tem o Giro da Sorte, 40 Giros da Sorte no valor de R$ 1.000. Nós temos um vídeo aí, diretor? É sério? Então roda esse vídeo para mim. Bom dia, Mário, bom dia a toda audiência aqui de Três Lagoas. Vocês sabem que quando eu estou por aqui é porque é festa e eu estou aqui ao lado de um dos ganhadores que está fazendo muita festa, dividiu o quarto prêmio, seu Reinaldo. Seu Reinaldo, está feliz ou não? Muito emocionado, hein? Feliz, feliz, feliz. Eu não sabia se era verdade ou era mentira, mas aí comecei a tremer, chamei minha esposa, falei, dá uma olhada aí, confere aí. A gente ligou a televisão, aí quando saiu o nome, aí a tremedeira foi grande, hein? Tem mais algum recado que o senhor quer deixar para quem é assim, como o senhor compra e acredita no MSCAP? Só acreditar, né? Acreditar e comprar, porque uma hora dá certo. É isso aí. Faça você também como o seu Reinaldo. E lembrando para vocês de Três Lagoas, ó, já está à venda o MSCAP em vários pontos de venda aqui na cidade. Você encontra na modalidade padrão, que você preenche e paga na hora, ou o Hiperpix rápido, prático e seguro. Lembrando a premiação, primeiro e segundo prêmio, R$ 10.000. No terceiro sorteio, uma moto CG Honda. E essa linda Touro, mais R$ 10.000 no quarto sorteio, com 40 giros de R$ 1.000. Tudo isso por apenas R$ 15.000. Um grande abraço, Israel, Mari, a toda audiência de Três Lagoas. Volto com vocês.